Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo do Unbox do canal. Dessa vez o Gambit, mais um X-Men, esse set dos X-Men da Rádio Estúdio vai ser gigantesco. Já pensei aqui onde vou colocar e como que eu vou colocar. Se eu vou expor os vilões em um lugar, os heróis em outro, se faço duas fileiras de boneco. Entendeu? Estou batendo cabeça com isso aí. Foi lançada agora, a próxima peça vai ser o Dente de Sábado, mas enquanto o Dente de Sábado não chega, é 15 dias. 15 dias a área anuncia, não uma semana chega o que a gente comprou, não outra semana chega o Dente de Sábado. Alternando o que chega e o que anuncia e o que a gente compra. É verdade. Então está aqui o francês Gambit. Não é dos meus personagens preferidos, mas muita gente gosta dele. O efeito translúcido no poder dele, que é o de energizar. Ele pode energizar vários objetos, mas ele prefere energizar cartas de baralho e lançar. Aqui do lado estão os outros Gambits que eu tenho, que é o da Eagle Boss e o do kitzinho da Disney, né? Five Studios. Kitzinho da Disney? Kitzinho da Disney. Esse bonequinho de plástico que eu compro lá na Disney. Vou voltar a comprar, me aguarde. Vou pensar em atirar esse dureiro que você vai te cortar, você vê. Não serve para nada, não é? Duas horas depois. Uma hora e 45. E aí, Lu. Dentro da caixa, a caixa é um pouquinho maior do que a do Sr. Frio. Podia ter uma padronização das caixas, né? Ficaria muito mais fácil na hora de você guardar. Mas como não tem... Quem viu o nosso vídeo? Aqui, feito com resina translúcida. O efeito do poder dele, né? E as cartas. Deixar bem aqui. Cuidado que serve. Se bobear, a parte mais frágil da estátua é essa aí. Não, parece que é mais isso, né? Não, isso aqui não. Só porque não... Esse aqui é um bastão de ferro, da Icast. Aí a gente vem para a base. Que é a mão de uma sentinela. É, em todo... Em todo... Uma estátua dos X-Men, em posse de... Batalha. Batalha, tem... Tem alguma parte. Cuidado. Eu acho, eu acho, posso ter equivocado, que essa mão está fora de escala. Está achando ela pequena. Essa é a mão de uma sentinela, né? É verdade. As espuminhas vieram embrulhadas dessa vez, né? É, é engraçado. É alguma coisa? Não, só a espuma mesmo. Vieram embrulhadas o papel de cera. O que que eu vejo? Papel de cera. É, o efeito de movimento do sobretudo dele. A pintura da bota é mais ou menos no estilo da pintura do Colosso. Colosso? É. Aquele robôzão que a gente fez. É, não vejo nenhum... Nenhuma falha aparente. Estilo clássico do personagem. É, não vejo nenhum... Vamos ver aqui. Achei o pino. Tem a marca do pé dele. Em pé. E aqui o efeito já é junto da mão. E a mão é com o pino também. Queria ser um irmãozinho, né? Mas... O bom que já vem a mão com o poderzinho, é melhor já vir junto, por causa que quando... Se for separado, quando... Quando for botar aí pra te quebrar. É. Duas horas depois... Não, foi tão demorado. Não, foi tão demorado. E aqui... Tem que achar a posição certa... A dificuldade. Tem que achar a posição certa... Pra colocar o... Bastão. Bastãozinho. 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 É, bastãozinho. Ele não destaca, não. Você tem que ir... Não é melhor tentar outro lado, não? Achar o ângulo... Vou até tirar essa mão, a mão tombando. Na mão também tem a posição certa. Esse bastão vem aqui por trás. Não parece que tem um lado... Mais grosso que o outro. Mais fino, né? Pra colocar... E eu ainda não vi se a mão dele... Se os dedos são maleáveis ou não. Então... É, os dedinhos são duros. Muito cuidado... É, passou. Depois do medo inicial... Então... Voltamos ele aqui... Pra base... Ó... Primeira vez encaixou. Agora não quer encaixar mais. Quando um vai... Quando um vai... O outro não quer ir. É, quando esse aqui for... Esse aqui não vai. Sai. Ele não vai, não. Ele não vai, não. Sai. Pronto. Tudo que é a questão da posição correta. É... Bastãozinho. Depois eu ver se ele precisa... Passar mais aqui. Acho que já tá a altura boa. Voltar a mãozinha. Volta a mãozinha. Volta a mãozinha. Volta a mãozinha. É... Dá um medo de mexer nesse troço. Mas enfim. Aí com efeito. Bastão. Seus irmãos menores... Estão aqui do lado. Gamit. 1 para 10. Ares Studios. Falou, pessoal. Tchau, pessoal. Não esquece de deixar o seu like. E se inscrever aqui no canal. Bem. Aí o Gamit. Vai de perto. O efeito das cartas. Achei que elas vinham soltas pra colocar. Tá bem que não vem, né? Que é mais prático. Aliás, eu vou ter que dar uma empurrada melhor pra encaixar a mão dele. Depois eu faço isso. A mão da Sentinela, que eu acho que tá pequena. O Sobretudo. O bastão Indycast. E tá aí... Nosso amigo... Gamit. Falou. Tchauzinho.